A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A próxima A CIDADE NO BRASIL 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 Acho que elas ensaiam isso Casa Blanca Curtis é o diretor Estrelando o Ingrid Bergman Peter Lorre E Claude Rance Como assim? Melhor filme de Bogart Uma Aventura na África Com Catherine Hepburn Direção de John Huston É muito melhor Simplesmente inacreditável Oi Oi Olha só O presidente do CineClube Resolveu aparecer Desculpa aí gente Mas o meu carro Bateu na carruagem da diva Ah, cadê seu almoço? Dylan Schoenfield Tá vestindo ele A minha comida conseguiu ir Onde nenhum mortal Jamais foi Ao Olimpo Tem que ter passaporte Pra ir lá Passaporte? Você vai precisar De um exército De robôs guerreiros Nível 83 Falando sério gente É um mundo Totalmente alienígena Uma espécie misteriosa Nunca vamos entender Os populares E nem como estranho O vórtex deles funciona O que que você Tá inventando agora? Xadrez com inteligência artificial Oi, Ellie Tangerina azul Violão é muito legal Cara, não vai rolar nunca Valeu a força, cara Calcula comigo, Josh Você tá afim da M desde o terceiro ano Estamos no ensino médio São 2268 dias Menos férias Que quase convidou ela Mas não convidou Eu sairia com você Eu não tenho tempo pra namoro Faltam seis semanas Pro festival de cinema De Puget Sound E ele é a nossa melhor chance De dominar o cinema estudantil da cidade Vê se tenta vencer Vê se tenta vencer Eu vou vencer O prêmio é um verão No set de um filme de Hollywood Em Los Angeles Meu plano é fazer um documentário arrasador Um filme que quebre todas as regras Sabe Um filme que faça de mim O mais novo gênio do cinema E esse documentário é sobre o que? Ainda não sei Ainda não sabe Caitlyn Quer sair comigo? Então... Não Pode entrar Sr. Farley? Ah, Josh Eu trouxe minha inscrição Ah, meu aluno predileto Olha Ótimo Muito bom, hein? Mal posso esperar pra ver a obra-prima Que o meu aluno astro vai fazer É um documentário sobre a evolução das... Vozes dos robôs nos filmes de ficção científica É Já percebeu que dois robôs nunca tem a mesma voz Num filme de ficção científica? Você tem o Eu Sou Um Robô Mas tem aquela voz futurística, tipo... Josh O seu conceito artístico é sobre... Vozes de robôs? Vozes de robôs Um tema humano Humano? Uhum Algo que seja desafiador Uhum Verdadeiro? Uhum Mas humano? Uhum Peguei Isso Olha, eu preciso de uma proposta concreta até amanhã Do contrário, terei que transferir a vaga do nosso colégio para um outro aluno Ok Não, eu só aceito o preço que foi negociado Então está ótimo Eu vou mandar a papelada hoje mesmo Ótimo Até logo Filha, o que é que você acha? Alugo essa loja para uma marca de cupcakes ou artigos de cerâmica? Pai, gente aqui comprar artigos de cerâmica num shopping é tragique Volta nos cupcakes, dá muito mais glamour ao shopping É por isso que você é minha conselheira Ah, eu ainda vou ter que voltar para o escritório para uma reunião Não, que seja Pai, quero sua equipe de marketing Para, para quê? Rainha da primavera, é vital Eu preciso de cartazes, panfletos, fotos Ah, sei É claro que não Mas o time do colégio e até o pessoal da universidade está trabalhando para Nicole Peterson Sim, mas você tem criatividade Se quer vencer, tem que se esforçar Você é esperta Vai saber como fazer uma grande campanha Alô, Alan falando Eu me esforçar? O que é que ele quis dizer? Alô, quem se esforce é operário Eu não Como vou fazer uma campanha minimamente decente Sem ter uma equipe de marketing trabalhando comigo? Recepção ruim? É, ele está... Cara, na boa Não dá para devolver Tome esse desconto aqui para comprar outro celular Valeu É couro importado Importado de onde? De algum país Com impostos altíssimos É, deve ser da Itália A abelha? A abelha! Ah, meu Deus! Uma abelha! Uma abelha! Uma abelha! Ah! Ah! Não! Ah! Ah, meu Deus! Não! Ah, não! Ah! Ah, não! Minha bolsa! Minha bolsa! Socorro! Alguém me ajuda! Peguem a água da ponte Andem, loucos! Socorro! Peguem a minha bolsa Ah! É uma série de anjos Alguém me ajuda Alguém peixe a água dessa ponte O senhor Farley disse que o tema do filme deve ser humano Dylan Shoyfield é humana Talvez Mas ela é um desafio E dos grandes Alguém desliga essa ponte agora! Ah! Por que ninguém me escuta? Me dá-se o celular Tá ligando pra quem? De emergência É aquele nerd do almoço de hoje Ele tá salvando sua bolsa O quê? Peraí Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí 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 Tanta pressa Eu quero te fazer uma proposta Seja qual for a proposta A resposta é não Você entendeu? Eu posso propor a proposta primeiro? Eu quero que você seja a estrela do meu filme para o festival Eu? Estrela? Ah, mas o filme é sobre o quê? Sobre você Sobre a sua vida Sobre ser popular e futura rainha da primavera A Nicole Peterson pode ter bótons e cartazes Mas isso não se compara a um filme Ainda mais se for sobre mim Feito Mas tire isso daí Feito Agora a guerra vai ficar boa A guerra sempre foi boa pra mim Jack Amanhã, almoço, refeitório A gente começa a fazer o meu filme Na verdade, o filme é meu Cadê meus sapatos? Você vai precisar de uma boa terapia intensiva Marta Me ajuda a carregar essas coisas Marta Dylan Fui ao dentista O jantar está na geladeira Beijo, Marta Você vai ficar boa, tá? Vem me postar uma foto da Dylan Mas Por que ela fez isso? Minha mãe tirou aquela foto Quando Amy e eu ganhamos o prêmio de ciências Éramos melhores amigas Minha mãe morreu naquele mesmo ano Minha mãe morreu naquele mesmo ano Às vezes, eu gosto de olhar as coisas dela Faz parecer que ela ainda está aqui Minha mãe morreu naquele mesmo ano 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 Não, mãe. Quem está falando aqui é o ladrão que, por um acaso, tem a chave da nossa casa. E aí, rato? Você latiu para quem hoje, hein? Latiu muito hoje, latiu? Latiu muito hoje, latiu para quem? Fala para mim, para quem você latiu, campeão, meu garoto. Fala para mim, vem comigo, vem, 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 rato, vem, vem comigo, vem, vem. Fala para mim, Josh-san. Tá, para você também, eu acho. Mãe, olha só, eu achei o tema do meu novo documentário, Dylan Shoefield. Ah, que maravilha. É. Quem é ele? É ela, mãe. A garota mais popular do colégio. Eu vou registrar a campanha dela para a rainha da primavera. Eu vou pegar pesado nessa questão da popularidade. Ah, parece um projeto bem ambicioso. E é? E falando em projeto, o que é isso, mãe? Minha aula de sushi. Eu estou fazendo um rolinho dragão apimentado. Lindo. Corta aqui e está pronto. Ah, esqueci. Ô, mãe, não é melhor a gente pedir uma pizza? Ah, é. É bem melhor. Ah, não, 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 não. Vai lá, pega aí. Oi, Paul. É assim, gente. Oi, cara. Formulário de inscrição. Ah, gostei muito dessa. Uma análise sobre a popularidade. É. O senhor disse que eu me desafiasse e... A Dylan Shoefield com certeza é um grande desafio. Mas eu também disse outra coisa. Descubra a verdade. Claro. Os melhores documentaristas deixam os preconceitos de lado. É... É claro, senhor Farrell, é claro. Dylan Shoefield. A popularidade pode ser mais complicada do que se pensa. Bem-vindo à competição, Josh. Próxima parada, Hollywood. Câmera e ação. Podemos começar? Ainda não, segura. Primeiro, algumas regrinhas. Um, vamos ter um horário rígido de filmagem. Não fica perto de mim nem antes nem depois. Ótimo, era isso que eu queria. Dois, quero um orçamento de beleza. Acho que 50 dólares por semana deve dar. Quer um cachê? Eu ganho 5 dólares por dia para o almoço. Três, não pode filmar o meu lado esquerdo. Nunca é um ângulo ruim, olha. Exatamente igual. Olha, precisa desse aparato todo? Não é aparato querer uma boa aparência. Voilá, agora acabei. Aí, não vai querer isso? Não, pode botar lá na minha mesa. No Olimpo? De onde mais eu almoçaria? Onde mais eu almoçaria? Estamos fazendo um filme. Com licença. É um pequeno passo para um geek. Mais um grande salto para a nação geek. Ainda não. Por que você quer ser a rainha da primavera? Porque é a melhor maneira de prolongar a popularidade. Mas você já é popular. Responde uma coisa. Existe anúncio de refrigerante? Existe, tem até aquele dos pinguins e esquiadores. Ah, eu gosto dos pinguins. Esse já é o número um. Não precisaria anunciar, mas anuncia para continuar o número um, certo? Certo. Ótimo. Todo mundo acha tão fácil ser a garota popular. Não é tão fácil. Gente, esse filme é meu. Mas se elas quiserem comentar alguma coisa... Mas ser popular não tem nada de fácil. É como ser da realeza ou ser a primeira dama. Você tem que atingir padrões impossíveis de beleza... E tem que exercer uma boa influência. Como eu que ajudo os menos afortunados. Ah, você faz caridade? Absolutamente. Víde mais da moda. É, mamã. Rana, esse lenço amarelo não está te favorecendo. Rana, esse lenço amarelo não está te favorecendo. Como é esse? Você vai ver o meu jogo de vôlei? Uhum. Dylan, ele está bloqueando a sua luz. O que esse nerd está fazendo aqui? É, xê. Já discutimos isso. É que o Josh está fazendo um filme sobre a minha vitória. Ajuda. E isso vai atrapalhar o horário do meu jogo? Ah, nunca. A gente dá um jeito. Legal. Valeu. É isso que você faz depois da aula? O comércio ajuda a economia. Poxa. Bem sábio. Eu sei, né? Não me importa. Claro. Mas, então me diz, como é que se mede a popularidade? Ah. As outras candidatas, a rainha, são... Alí fez de popularidade. Uns são populares só em família, outros já são representantes de turma. A Nicole é popular como animadora de torcida, mas para a rainha da primavera? Acho que não. Como é que se pode subir nessa escala de popularidade? Torcendo para que pegue em você. Popularidade é contagiosa. Que nem resfriado? Duh. Por isso, Hannah e Lola brigam para ser minha melhor amiga. A popularidade delas vem da minha. 6.5 de imposto sobre 39,5 são... Ah... 2 a 56. Odeio, eu tenho, eu tenho, 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 odeio. Isso, eu acho que eu vou levar. Precisa de quantos sapatos? Um par para cada dia do ano. E você, quantos tem? Eu só tenho esses daqui. Sério? Que coisa tragica. Quanto tempo você vai demorar? Não pode entrar aqui. Oi, fale alguma coisa sobre a Dila. Tipo o quê? A popularidade de vocês vem dela mesmo? Podemos não ser tão populares como ela, mas... Sabemos de umas coisas. Tipo, quando ela não consegue o que quer, ela faz a linha... D.M.L. Diva mimada louca. E o Asher só namora a Dilan porque ela venera ele. E ele adora ser venerado. Tadam! Então, o que acham? O que acham? É adorável. Ui, ui. Ei, francês é uma marca minha, D.M. Então, populares só andam com populares. Gatos não andam com cães, né? É sério? Esse é o seu argumento. É melhor assim. Se cada um ficar no seu próprio grupo, não haverá mal-entendidos. Como? Mas que tipo de mal entendidos? Por exemplo, você ia. Se a gente se encontrasse fora do filme, você podia entender mal e me chamar para sair. Imagina que horror. Seria tão embaraçoso. Entendeu? É, eu entendi. E seus planos depois do colégio? Pilates, mas terça não que tem yoga. Depois que você se formar. Desejos, objetivo de vida, seus sonhos. O concurso. E depois disso? Depois? Se eu não for rainha da primavera, minha vida está acabada oficialmente. Forrou um pouquinho ali. Não tenho palavras. Sério, nada. Josh! Lanchinho? É satê, culinária tailandesa. Não. Horrível. Como é que está indo o filme? Josh! Josh! Pega os meus sapatos. Está frio esse chão. É, parece que ela... Ela é bem... Limada? É. É. Eu quero discutir a sério esse tema da popularidade nas escolas, mas isso é uma piada. Olha, às vezes as pessoas agem de um certo modo porque há alguma outra coisa oculta. Como é a verdadeira, Dylan? Na real, mãe, a única coisa verdadeira sobre Dylan Schoenfield é que ela é muito irritante. Dê a ela o benefício da dúvida. Mãe... Haja como um arqueólogo. Cave mais fundo. Gente, isso aqui vai ser fantástico. Eu não acredito que nós fomos convidados para a praia dos populares. É puramente o trabalho, tá? Chapéu lindo. O sol é malvado. Eu vou querer me divertir muito. Oi? Ah, até que enfim. E chegou com a sua comitiva. Esse é o Ari, meu assistente. Ele captou material adicional. Se você está dizendo. Pois é. Então tá, gente. Eu vou dar uma volta. Eu vou fazer umas tomadas... Estras. Desculpa o atraso. Eu me perdi no caminho. Se perdeu? Você nunca veio à praia? Todo mundo já veio à praia. Eu não. Sabia que nem todo mundo gosta do que você gosta? É difícil de acreditar. Anda. Tá bem. Pode deixar queiminha. Vamos jogar, galera. Vamos lá. Morra na próxima. Tudo bem. A gente tá dois pontos atrás. Olha esse bloqueio aí. Vamos lá. Quer água, amor? É, né? Com licença. Oi. Mesmo nessa latitude, o sol emite perigosos raios UV. É como se vocês fossem hambúrgueres numa frigideira, mas sem as cebolas embaixo. Filtro 80? Hã? Agora. E aí E aí E aí Oi Amy, legal esse espeto Obrigada, o nome é Boca de Jacaré Boca? De Jacaré? Oh, esquisito Salvando o meio ambiente É Viva o verde É? Tô indo bem Eu e a Amy conversamos pela primeira vez Eles deveriam mudar esse nome Por que crocodilo é que come lixo? Ah Josh? 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 Josh, chega de passeio na praia Vamos ao trabalho Oi pra você também, Dylan Tá tudo bem? Estaria melhor se estranhos não postassem fotos minhas na internet Josh! Estranhos? Que eu me lembro, nós éramos amigas Josh, levanta, vambora, até vou dinheiro Tchau, Amy Tchau, Josh Ah, eu acabei salvando você agora Por que você tinha que estar me filmando e não paquerando? Paquerando? Eu não tava Não, não, eu não tava Eu não paquerei Ah, jura? Mas que mentira deslovada Você gostar da Amy Luba Lou é mais óbvio que o Mega Hair da Nicole Peterson É? Não, não, não é não Peraí Vocês duas eram amigas? Ah, é difícil de acreditar Mas isso foi há muito tempo Tá pegando o meu lado bom, né? Esse Tô, tô, tô pegando sim Mas o que aconteceu? Olha pra ela Olha pra mim São coisas da vida Eu sou popular A Amy é popular Já falamos disso, Josh Ela é popular pra banda de rock Mas não pra ser rainha da primavera Ah, não, o jogo acabou É esse Vocês estão indo pra onde? Pro cinema, pro escuro Lá ninguém rouba a gente A Vitória pede Muita pizza Duas gigantes com tudo que tem direito pra galera Vamos lá, Dillon? Ah, é que eu comi pizza ontem à noite Então, eu fiz reservas pra todos nós num ótimo sushi bar que abriu essa semana Comer peixe cru? Se diverte lá Tô saindo fora Vambora Vambora, vambora Eu também não gosto de peixe Eu vou me encher de pizza Peraí Peraí, peraí Não, não, não Socorro Alguém me ajude Estou roubando meu carro Mas o que você está fazendo? São seis Multas não pagas Opa Sete Quando? São aqueles papéis de propaganda no meu parabrisa? Não são propaganda, moça Ah, não Por favor Por favor Você tem carro, não é? É É esse? Ele anda? De verdade? Ah, ele só está um pouco velho Velho? Essa coisa aqui é pré-histórica Quer saber? Você roubou ele de algum homem das cavernas Alô? Valeu Legal O que é isso, Dylan? Se chama vergonha Ok, eles já foram Se você ligar o rádio, vai sobrecarregar a bateria Notícias, não estou afim Não gosta de notícias? Já ouviu música pop? Então, estou vivendo um pouquinho Ai, não O que é que houve? O que é isso? Nunca aconteceu com o meu carro É fumaça, caramba Conserta logo isso Nós temos que achar um posto de gasolina Nós? Tá bom Fica aí Você é louco se pensa que eu vou me arriscar a ser vista dentro dessa coisa Josh Porcaria de celular Tá mandando mensagem pra quem? Pras meninas Tô contando pras minhas amigas que tô tendo o pior dia da minha vida Ah, é? Que bom Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu acho que eu quebrei o meu tornozelo Você deve ter torcido Não vai dar pra andar desse jeito Ele pode piorar A culpa é toda sua Se seu carro não fosse um lixo, isso não aconteceria Me desculpe, então Mas é que nem todo mundo tem um carro importado Pra poder transportar a... Mimada Me chamou de quê? Nada Me xingou sim que eu ouvi Tá, tá bom Mimada Eu te chamei de mimada Cuidado que eu sou muito valiosa e nunca mais me chama disso Mimada Você é mimada Deu pra entender agora? Eu vou repetir Mimada Mimada? Eu sou uma estrela de cinema Foi você mesmo que disse Sabe o que você é? Uma egoísta chorona Eu tenho talento Retira isso ou eu... Ou o quê? Ou eu te demito do meu filme Esse filme é meu Eu sou o diretor Eu é que posso te demitir Sua... Mimada Ah, você tá demitido Você é que tá demitida Josh, volta aqui A última palavra é sempre minha Não, dessa vez não Como é que eu vou pra casa? Ah, existe uma coisa que se chama ônibus É um passeio ilegal Ônibus? Consegui me livrar da mimada E ainda vai dar tempo de eu mudar o tema do meu documentário Ou não? Receio que você não possa mais mudar o tema do seu documentário Você não o finalizaria no prazo É Você não é assim, Josh O que aconteceu? É a Dilla Schoenfield Acho que ela é um desafio grande demais Às vezes a verdade não é fácil Ah, mas é uma pena que o Colégio Woodlands não tenha um concorrente no festival esse ano Não é mesmo? Vai lá, gata, manda ver A roda geral Obrigada Puxo mal da primavera Obrigada, obrigada a todos E olá, queridos colegas Estou de lanchão em field, como se não soubessem E gostaria que botassem em mim para a Rainha da Primavera Esse colégio merece ser governado por alguém Muito doce Uh Quem quer doce? Todos adoram chocolate, não é? São doces, como eu Agora é a minha vez Oi, todo mundo Sou eu, Nicole Patterson A próxima Rainha da Primavera Estão prontos? Vamos lá N de notável I de integridade C de carisma O de originalidade L de lealdade E Ed, esses cupcakes são mesmo deliciosos Vai, o André Pode, hein, Nicole? Uh, cupcakes pra todo mundo Peguem seus cupcakes Não, ela não fez isso Ela fez? Posso pegar um cupcake? Podem na Nicole Patterson Podem na Dylan O Ian Green elogiou meu cabelo novo E me chamou pro baile da Primavera Muito legal, né? Ah, Olivia, que ótimo Posso contar com o seu voto? Ahm Hum Hum Não liga pra isso, Dylan Cupcake é breve E tem um filme sobre você sendo feito É, você vai ser uma estrela É Nicole Patterson Não pode competir com isso Os soldados da Grécia Antiga lutavam em falanges Que são os ossos dos dedos em latim Uma falange é uma formação militar retangular em grupo Geralmente composta de Uma infantaria pesada Tá, tá, tá Já entendemos Os aplitas espartanos no desfladeiro de Termópolis fizeram uma batalha nada glamourosa Mas eu tenho a minha própria batalha Não dá pra ser rainha da primavera sem o meu filme As persuasivas qualidades da falange eram a sua relativa simplicidade e seu baixo custo Bem como ser... Uma... Navigador do espaço, cineclube, sexta-feira, sexta-tarde Quando as falanges eram empurradas à alta velocidade, elas fincavam no chão Daí o termo raio grego Bela Lugosi, Frank Langella, Gary Oldsman, Christopher Walken Christopher Walken, eu sei Ele fez o Cavaleiro Sem Cabeça no filme O Homônimo, ele nunca seria... Christopher Walken? Não, ele chupa sangue Ele morde Ele vai morder se o pescoço vai doer Põe um esparadrapo Não enfia uma estaca em mim, não Blá, blá, blá E se vem Nossa, eu tô... Minha amiga mesmo Eu tô com ele Olha só, olha só Posso ficar na fila com vocês? Você aqui? Eu vim ver o... Navigador do espaço Claro Gosta de ficção científica? Quem não gosta de ciência? E de ficção? E juntas, nossa, é como... Desgrudadinho e malha de balé Falando de roupa Gostei do visual novo Ah, filando Olha só, olha só Aqui sua torta e seu troco Obrigada É... O que a Dylan tá fazendo aqui? A única garota tem que ser eu O cineclube tem as portas abertas Né? Claro, tá até no nosso estatuto Não queremos ser excludentes como os... populares E aí? Tão falando de quê? De você? É, quer dizer... Do filme Do que mais? Olha, eu questiono o fato de que o protagonista não envelheceu Se ele envelhecesse, não haveria filme Por isso o filme tem esse nome Tá, mas eles não explicaram isso na palestra, né? Mas qual é a razão do seu questionamento? É o resto, Caitlin Algum comentário, Dylan? Chama-se suspensão do tempo, gente Como Einstein observou, a passagem do tempo está ligada à velocidade do observador Então iria vir do planeta Pellum a 250 vezes a velocidade da luz Suspenderia o envelhecimento Olha, eu descobri que existe uma coisa chamada um ônibus E eu tô indo nele pra todo lado, é ecológico Tá bem, o meu pai me proibiu de sair com o meu carro Até eu poder pagar todas as multas Tudo bem, eu estacionei logo ali Por que você faz segredo da sua inteligência? Porque é pra ser segredo E vamos deixar desse jeito, tá? É, imagina se descobrem que tem um cérebro nessa cabecinha linda Só os nerds tiram lá Você me acha bonita? Claro, todo mundo acha Absolutamente Olha, Josh Eu tô pensando seriamente em readmitir você pra dirigir o meu filme É mesmo? Quer dizer, eu é que posso readmitir você pra fazer o meu filme Eu não quero que o nosso colégio fique fora do festival de cinema Porque você não tem mais filme Sei que quer vencer o festival tanto quanto eu quero vencer o concurso Muito justo Mas sob uma condição Para de se fazer de mimada Eu nunca me fiz de mimada O ponto de ônibus é logo ali Tá bem Feito Parte 2 É Parte 2 O seu carro vai funcionar dessa vez ou... A graça tá no mistério Vem Tá bom Tá entregue Uau É grande Convida ativa, não é? Seu pai tá trabalhando? Tá E a sua mãe? Ela morreu Eu tinha oito anos Eu... Eu não sabia Me desculpa Tudo bem Você quer entrar? Só um pouquinho? Claro Dilan, o seu pai trabalha com o quê? Ah, ele é dono de um monte de imóveis pela cidade Então ou ele tá trabalhando ou tá com a namorada dele Sim Meu pai mora em San Diego A gente só mora com um dos pais, né? É Vem, quero te mostrar uma coisa O que eu vou revelar a você agora é uma receita altamente secreta O sundae e tudo que você encontra na cozinha Eu nunca tinha ouvido falar disso Ah, por isso é altamente secreta E o segredo é pegar na cozinha tudo que for melosamente doce, caramelado, de jujubas a marshmallow Com texturas variadas e depois de untar tudo Então pode começar Bem-vindos ao sundae e tudo que você encontrar na cozinha Primeiro você põe sorvete Põe logo vários sabores Já tá bom de sorvete? Chuchupinha! Eu adoro chuchupinha Aqui é chuchupinha Granulado! Uh! Doce! Doce! Uh! Agora pedacinhos de chocolate What are you gonna do? What are you gonna do about that? What are you gonna do about that? Hum! Delícia! E aí, como é que você tá se saindo com a Amy? Eu só não sei o que você viu nela Hum, creme de amendoim Eu nem sabia que os nerds namoravam Geeks Nós somos gente também, Dila E já que estamos falando desse assunto Qual é a sua com o Asher? O que que tem? Ué, ele é muito idiota Olha, eu não lembro de ter pedido a sua opinião Você que começou Ficou aí falando da minha vida amorosa Exato Vida amorosa significa namorar E você não namora Meu filme tá precisando de uma transformação Não Filmagem no shopping não aguento mais Não é pra mim, é pra você Peraí, vou registrar você na fase antes Eu não vou ser mais uma das suas vítimas da moda Sem essa Eu gosto do meu estilo Meu Deus Quer mais chantilly? Uhum Cheira, eu tô muito É a sua mãe? É Ela conheceu meu pai no baile da primavera Loucura, né? Peraí Sua mãe foi rainha da primavera? Mas foi há muito tempo 1985 Nossa Deve ter saudade Muita Essa casa fica tão vazia só comigo e meu pai Quando você disse Que o mais importante na sua vida era ser rainha da primavera? É Pela minha mãe Vencer é como Continuar ligada a ela Como se ela ainda vivesse Quer saber Eu faço Faço a transformação É mesmo? É Vou começar por aqui Isso vai ser uma delícia Olha Hey, princess Ei, princesa Sobe Essa colônia é ótima, poder masculino Poder masculino? Ei, princesa Vira ele, quero ver de frente Fantástico Desliga isso, o documentário não é sobre mim Mostra pra ele Ridículo Isso é um elogio? Josh, você atualiza nas gírias Obrigada, ficou fantástico Vamos conferir o visual Espera aí, espera aí Viu? Não é frescura querer ficar bonito E agora o toque final O que? Outro par de tênis Já que destruí aqueles Sério? Que maneiro Valeu mesmo, Dylan Eu digo que gastei com o meu visual no filme Minha mãe Ela tá pedindo pra eu comprar pão indiano pro jantar Eu adoro comida indiana Mas tenho que jantar com o meu pai e a namorada burra dele Obrigada Olha, se você quiser pode vir comigo Ah, você não tem que me levar Eu sei Mas eu quero te levar Tá bem Por que não? Obrigado Você primeiro Obrigada Dylan, essa é a minha casa Você vai conhecer o rato Rato? E aí, garoto Oi Oh, Josh Ai meu Deus, uma garota Oi É a primeira vez que ele traz uma garota Mãe Vou pegar a câmera Não, não vai não Eu trago garotas sim Né? Você é... Dylan Schellenfield Ah Oi Oi Oi, meus pastéis Mãe, olha só Eu vou mostrar a casa pra Dylan Ah, tá Prazer em conhecê-la Eu também Ok Para, mãe Que delícia Essa é a melhor comida indiana que eu já comi Mesmo? Uhum Obrigada Não exagera, Dylan Ah, não Não mesmo Os pastéis estão maravilhosos Senhora Rosen Não É só a Sandy Deixei de ser a senhora Rosen há dois anos Então Vocês estão namorando? Ah, não Eu não disse Vou ajudar ela Ah, Josh Leva o lixo lá pra fora Tá bom Josh e eu somos só amigos Ah Como ele trouxe você pra eu conhecer Eu até pensei que pudesse ter alguma coisa a mais entre vocês Não, eu já tenho namorado E o Josh gosta de outra garota Mas eu acho o Josh um cara muito legal Eu também acho isso Vem, rato Hora da comida Você estava espionando a gente? Eu? Claro que não Papo de mulher Muito chato Me dá essa toalha aí Para que não tira Não, não Para com isso Não 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 Para de Não 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 é morre Não é morre Não 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 Você é daqueles que adoram ir pra escola a pé, né? Por quê? É legal ir pra escola a pé Esse meu visual não tá demais, não? Você é magnífico Quer dizer bom Ah, tá Não, peraí, peraí, peraí Perfecção Vai lá Tá Oi, Josh Oi Rupa nova? Ah, não Tava lavando Lavar roupa fez bem pra você Beleza Obrigado Josh, oi Tá um gato, hein? Josh Vem pra aulas em inglês O quê? Quer saber? É muito legal ver as garotas falando comigo sem ser pra pedir explicação da matéria É Não é na quarta, não? Não, a Olimpíada de Matemática é sábado Mas é claro que eu vou, você vai? Ahm, Josh? O cabelo tá lindo Na boa Josh, você anda mais sumido que o final do número pi E tá todo transformado O que que houve? Ah, não é nada demais Um corte diferente e uns sapatos novos A Dila achou engraçado pro documentário E era pra ser engraçado? Não era pra ser uma análise fria sobre os populares? E vai ser Mas a Dila se mostrou mais interessante do que eu pensava Você tá aí perdendo o foco Era Emilu, Balu e agora a Dila Como assim? As garotas que você gosta e que nunca vão namorar com você Olha, eu não tô afim da Dila O que que é, gente? Não tem a menor chance Josh Tá fazendo o que? Vamos lá Marcamos pra sábado Cá vai ser muito ridículo Fui Ridículo Fui Parece com os invasores de Corpus Diretor de Philip Kaufman Se parece com o Josh Mas é um popular transformado Puxa, Josh Você tá adorável É minha obra, né? A Amy tá sentada bem ali Se quer mesmo sair com ela, melhor chamar agora Eu guardo o seu lugar É? Tá Vai Toma Então Foi isso que você fez no fim de semana? Transformou o Josh? Claro que não Nós filmamos Se bem que Pode fazer o que quiser com ele Mas ele ainda é uma aberração É melhor Você tomar cuidado Ou então Ou o quê? Esquece Olha O Josh é estritamente um amigo Mas se ele vai andar com a gente É melhor se parecer com a gente Valeu Quando é que esse documentário idiota vai ficar pronto? Você não viu meu jogo Eu tive que pegar minha água É, Cherubai Ele já tá bem próximo Mas quando eu for eleita rainha Tudo volta a ser como era Eu juro A minha banda vai fazer um show Vai sair de graça Leva um amigo Só que eu ia chamar você Ia me chamar pro meu próprio show? Não Te chamar pra sair É mesmo? Que tal o sábado? É o meu dia livre Beleza Legal Legal Josh Rosen Sou Alan Schoenfield Só queria conhecer o rapaz Com quem minha filha passa tanto tempo Mas sabe Eu não gosto daquele tal de Escher Nome esquisito Escher? Eu não gosto de Escher Na verdade A Dylan e o Escher ainda estão E que bom que você trabalha No meu shopping A que horas você sai? Bom Já que o shopping é seu O senhor é que sabe Vai jantar com alguém? Não, senhor Agora vai Valeu, Carol Beleza Isso tudo vai ficar lindo em você Eu tô até com inveja Obrigada Au revoir Tchau O que é? Eu não acredito Que eu nunca tinha visto esse filme Ah não? É um clássico Mas qual é desses anéis de fogo? Eles foram criados Usando dois tubos circulares de neon Que moviam pra cima e pra baixo Com elevadores mecânicos É que Fritz Lang Queria explorar a interseção Entre a magia E a tecnologia Vou anotar isso Beleza É como entrar num universo paralelo Não, melhor dizendo Num universo paralelo alternativo Ah, oi querida Já que não foi jantar comigo E com a Amber outro dia Achei melhor conhecer o seu novo namorado Ah, e tem peito de peru pra você Pai Ora, você não gosta? O Josh não é meu namorado Eu tentei dizer isso a ele Foi a mesma coisa com a sua mãe Somos amigos Ele tá fazendo meu filme O meu filme A sua filha até me ajudou A marcar um encontro pra esse sábado Hum, é mesmo? Não faz isso, pai Isso nem chegou a ser um arroto Ah é? Isso é um desafio? É Homem, sempre crianças Tá com inveja? Inveja de quê? Relaxa, Dylan Olha, eu sei que quem é arrota alto é a Dylan Pai, dá pra parar com isso? Na verdade, ela provoca uns arrotos enormes só pra me chamar pro desafio Não brinca Você tá zoando Eu não tô ouvindo isso, pai Eu não acredito que você faz isso Não, não acredito? Tá bom Querem ouvir o som de um verdadeiro arroto? Vai lá Tá bem Lá vai Hum, bravo Ah, a mestra nos brindou Obrigada, obrigada Agora eu ganhei o dia O seu pai é muito maneiro Eu sabia que vocês iam se entender Os dois adoram esses filmes em preto e branco Hum, são clássicos Ai, ele até me devolveu a chave do meu super carrinho Vou deixar ele pensar que somos namorados Deixa sim É, olha só Não esquece de apagar totalmente aquela cena do meu arroto Por quê? É você de verdade Muito real demais Eu gosto mais da verdadeira Dylan do que da outra Ah, vai Para com isso Então E a Amy? Onde é que você vai levar ela? É Eu ainda não tinha pensado nisso Será que eu tenho que fazer tudo, Josh? Olha, o Asher vai dar uma festa no sábado E ponho vocês na lista, tá? Eu acho que não é muito a minha praia Sei do que as garotas gostam, lembra? É Tchau Tchau Está com um ótimo material? Quando termina? Eu acabei me enrolando um pouco A Dila tem me ocupado demais São muitas filmagens em shopping Ela até jantou lá em casa, mas... Eu vou chegar lá, eu prometo Tudo bem, mas... Não esqueça que o comitê do festival precisa aprovar o copião do filme dois dias antes do festival Não se preocupe, Sr. Farley Eu sei que tipo de filme eu quero Que bom Oi Ah, escuta isso Tá bom É a dema da minha banda Tá A maioria não gosta mesmo Não, eu me acostumo com isso E aí? Vamos? Claro, vamos Você primeiro Onde vamos? E eu estava pensando Se não for pedir muito por um primeiro encontro Em te levar para conhecer minha mãe Ah, é? É que ela está aprendendo culinária grega Está fazendo cordeiro para o almoço Deve estar delicioso Só que eu sou vegetariana Ah, entendi Desculpa Não, tudo bem Eu acho que não conseguiria Que tal o cinema? Duas horas no escuro Num dia desses Tá bom Que tal uma festa? É a na casa do Ash Você é amigo dos caras do vôlei? Não Sem chance É muito bom saber Porque eu não estou nem um pouco afim de andar com eles Perfeito Mas pode ser divertido É? É Peraí Obrigada De nada Fala sério Isso, baby Acho que não funciona 고 E agora Fala 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 Speaker Fala Fala Tô ocupado, depois eu danço. Tô ocupado, depois eu danço. Dançar não é muito minha praia. Vai lá. Tô ocupado, depois eu danço. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Olha aqui, gente. Votem em Nicole. Oi, gente. Não se esqueçam de votar. Votem em mim. Mas é claro. Ah, claro. Olá, oi, gente. Não se esqueçam de votar em Peterson, tá? Tá fazendo o quê? Rona! E Lola, oi. Eu tô bem na sua frente. O que você quer com o extintor? Ah, eu tava... tava só chegando ele. Segurança primeiro. A aula de francês é só depois do almoço. É que eu só queria estudar um pouco mais pro teste surpresa. Tem teste surpresa de francês? Nunca se sabe. Oi, diretora Guthrie. São as pressões de ser rainha. Enlouqueceram ela de vez. Eu sei que o prazo do comitê termina amanhã, mas tem alguma chance de eu conseguir uma extensão? Ah, bem que eu gostaria, mas não posso, Josh. Sendo presidente do comitê, isso seria favorecimento. O que está acontecendo? É que eu preciso de ajuda pra terminar o filme. Josh, é só dizer a verdade. Que a sua visão artística volta. Minha visão artística sumiu. Olha aqui. Eu vou falar com o comitê do festival. Se você puder editar alguma coisa pra amanhã de manhã, acho que dá pra salvar sua vaga. Embora eu ache que não dá mais tempo pra fazermos um filme pra ganhar primeiro lugar. Claro. O período pós-república da antiga civilização romana foi caracterizado por governos autocráticos. Uma forma autocrática de governo. No final do século III, depois de Cristo, Diocleciano estabeleceu a prática de dividir uma... Aqui, lê e me conta. O que que tá dizendo? Ah, vocês sabem o de sempre, ele me adora, etc, etc. Ah, não. Ele tá terminando com você. E agora? Que? Você usa óculos? Isso cai na prova final. Pede a Revo. Pede a Revo. Este! Eu quero falar. Este! Este! Segura aí! Este! Qual é? Você terminou comigo com um bilhete e uma ilha da primavera? Ué, vai com o Josh. Aí, segura! Não pode fazer isso comigo. Você mudou muito. Você anda com os nerds agora, tá até se vestindo que nem eles. Não, olha. Olha pra mim, eu sou a mesma Dylan. Eu acho que não é mais não. Fala sério. Fui. Vou lá, gente. Não, não. Olha só. Olha só. Esquisitão, né? Oi. Oi. Eu preciso falar com você. Ótimo, tenho que falar com você também. Vamos lá fora. Não, é disso que eu quero falar. Não dá pra almoçar com você hoje e ir em nenhum dia até o festival começar. O quê? É que eu não terminei o filme ainda. E eu tenho que me concentrar. Eu quero muito, muito mesmo ganhar o festival. E eu quero muito, muito mesmo ser rainha da primavera. Então vê se não apronta comigo ou eu... Ou o quê? Vai me expulsar do Olimpo? O seu lugar já foi ocupado. O seu lugar já foi ocupado. Ah, que droga. A Múmia, filme original ou remake? O original dirigido por Carl Fraud, o remake por Stephen Sommers, então o original. Remake. Olha, ele finalmente resolveu aparecer. Então, como presidente do Cine Club, eu acho... Não é mais. O quê? É que você anda tão ocupado indo às festas com os populares que... Nem quis ir à Olimpíada de Matemática. Ah, gente, me desculpa mesmo. Eu acabei esquecendo totalmente. Tá bom. Nós decidimos fazer uma nova eleição para presidente do Cine Club durante a sua ausência. O quê? Quem ganhou? Eu. É mesmo? Vai chorar no colo da bonequinha. Fiquei sabendo que a Dylan e o Asher terminaram o namoro. Ele dispensou ela. E o filme? Como tá indo? Os meus amigos esperam uma coisa e a Dylan espera outra. O senhor fala e diz para eu seguir a verdade. É um bom conselho. Mãe, será que tem algum problema se eu mudar o meu ponto de vista? Olha, não. Não. Não tem problema se os seus sentimentos mudaram. O filme deve ser sobre a Dylan que se revelou a você. Boa noite. Boa noite. Não vai dormir tarde, hein, filho? Tá. Te explica. Testando um, dois, três. Ah, eu adorei esse. Parece até um cupcake. O que acha disso aqui? É lindo, perfeito pra você. Gostou das minhas luvas? Eu amei. Dylan? Vem fazer o que aqui? É a minha loja preferida. Eu venho sempre aqui. Estão comprando as roupas pro baile sem mim? É que ultimamente você só quer fazer compras com o Josh. Além disso, temos par pro baile e você não tem mais. Lola, vai com esse vestido. Você tá linda. J'adore. Marta, cheguei. Oi, querida. Não vai sair com o Josh hoje? Acho que o Josh e eu brigamos. Por causa do filme? Eu tô começando a achar que esse filme não foi uma boa ideia. Olha. Vamos jantar juntos. Só nós dois. Eu ia sair com a Amber, mas... Eu ligo pra ela rapidinho e cancelo. Pronto. Tudo bem. A sua namorada pode vir de ontar aqui. Só uma vez. É mesmo? É mesmo? Você é o máximo. Eu sei. Já vi que você também gosta de sapatos Sérgio Sanches. Ah, mas eu não tô. Tô louca por Sérgio Sanches. Se quiser, me preste pra você. Vou adorar. Ah, a Amber não é a minha mãe, mas... Ela é uma boa pessoa. E eles me convenceram a ter mais confiança no Josh. O filme vai ficar bom. Não vai? Festival Anual de Cinema Estudantil. É isso aí, Josh. Você vai arrebentar. Não estavam chateados comigo? Não. O que é que estão unidos? Obrigado. Muito obrigado, Josibel Bruno, por esse fascinante filme sobre seu hamster. Eu não imaginava que eles fossem tão perversos. Bom, eu quero aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos os participantes do festival. Muito obrigado. Agora, sem mais delongas, e com grande prazer, eu anuncio o concorrente oficial do Colégio Woodlands, Josh Rosen, e seu documentário, chamado O Projeto Popularidade. Popularidade. O que é isso? De acordo com o Dylan Schoenfield, uma das garotas mais populares do Colégio Woodlands, é muita coisa. Mas ser popular não tem nada de fácil. É como se eu tivesse realizado ser a primeira dama. Você tem que atingir padrões impossíveis de beleza, e tem que exercer uma boa influência, como eu que ajudo os menos afortunados. Vítimas da moda. Popularidade é contagioso. Que meia resfriado? Dama. Por isso, Hannah e Lola brigam para ser minha melhor amiga. A popularidade delas vem da minha. E seus planos depois do colégio? Pilates, mas terça não, que tem yoga. Depois que você se formar, desejos, objetivo de vida, seus sonhos... O concurso. E depois disso? Depois? Se eu não for rainha da primavera, minha vida está acabada oficialmente. E então, populares só andam com populares? Gatos não andam com cães, né? É sério? Esse é o seu argumento. É melhor assim. Se cada um ficar no seu próprio grupo, não haverá mal-entendidos. Como? Mas que tipo de mal-entendidos? Bem, por exemplo, você e eu. Se a gente se encontrasse fora do filme, você podia entender mal e me chamar para sair. Imagina, que horror. Seria tão embaraçoso. Entendeu? Ficou bom? A Dila é a gatinha ou a cachorrinha? Capitão do meu lado bom, né? Esse. Alguém pode ser tão fútil assim? Eu escolhi a Dila para o meu documentário porque eu queria um desafio. Revelar a verdade sobre a popularidade. Mas eu também queria fazer uma coisa real. Eu estava determinada a descobrir a verdadeira Dila Schoenfeld. Ah, não! O jogo acabou! É esse! Ademão! Ademão! É lindo! Bom, bolhas! Dila, para! Para! O que foi? O que foi? Você só debochou de mim o filme inteiro e não se satisfez em fazer isso só na frente dos meus amigos. Você me humilhou perante a cidade toda. Humilhei você? Eu só queria mostrar você de verdade. Mas o meu verdadeiro eu é humilhante. Poxa, eu passei toda a minha vida escolar tentando me livrar do meu verdadeiro eu. E aperfeiçoar a nova Dila. Mas Dila, eu... Você não entende. Nunca entendeu. Eu confiei em você, mas você não se importou comigo. Mas eu só se importo com a porcaria do seu filme. Isso não é verdade. Não é? Me deixe em paz, Joyce. E por favor, não me procura nunca mais. Mas quanto mais eu a conheci, mais faces diferentes eu descobria nela. Ela também é engraçada e normal e cheia de vida. Joyce, Joyce, o que é isso? Dá um zoom aqui. Dá um zoom bem aqui, aqui. Tá vendo isso? O que que diz? O que que diz? Ah, mais! Para! Ela pode ser sensível para de olhar assim pra mim. Vulnerável. Vai, para! E ter compaixão. É a sua mãe? É. Ela conheceu meu pai no baile da primavera. Loucura, né? Peraí, sua mãe foi a rainha da primavera? Mas isso foi há muito tempo. 1985. Nossa! Deve ter saudade. Muita. Essa casa fica tão vazia só comigo e meu pai. Quando você disse que o mais importante na sua vida era ser rainha da primavera? É. Pela minha mãe. Vencer é como... continuar ligada a ela. como se ela ainda vivesse. E quando eu descobri a verdadeira Jillan Schoenfield, eu vi que ela é, sim, popular. E gosta muito de sapatos. Mas ela é mais do que isso. Ela é inteligente. legal. E é real. E é essa Jillan que eu queria mostrar. Na verdade, esse filme acabou não virando uma análise fria sobre a popularidade. Mas tudo bem. Eu ganhei uma amiga. E é isso que importa. Oi. Oi. Vocês ainda estão escondendo a chave no mesmo lugar? Está fazendo o que aqui? Dylan, você deixou de ser a minha melhor amiga na sexta série, mas eu não deixei de ser sua Sei que sofreu muito quando a sua mãe morreu Eu sei Ainda me importa Eu nem sei o que dizer O que pra mim é uma raridade O Josh está preocupado com você Não está não Aquele filme arruinou a minha vida A minha vida acabou oficialmente O filme horrível do Josh ganhou um festival E você está mais popular do que nunca O Josh me deu um DVD com o filme dele Vê ele todo E depois me diz se você está arruinada O Josh me deu um DVD com o filme Dylan, Dylan, você é a garota mais popular que esse colete já disse Vem comigo, você não precisa mais ficar andando com a ralé Olha, comprei aquele vestido, você tá certa, você faz caridade Nossos vestidos não chegam nem aos pés do seu Estilo vintage é demais, como você Dylan, você tá arrasando Dylan Atenção, por favor Senhoras e senhores, chegou a hora O momento que eu, o momento que todos vocês esperavam É hora de anunciar o nome da Rainha da Primavera Então, vamos ver E a vencedora é Dylan Schoenfeld Você venceu, Schoenfeld, você venceu Obrigada Obrigada Recentemente fizeram um documentário sobre mim e talvez vocês tenham visto Mas eu queria dizer uma coisa Eu tava errada Sobre o que eu falei de gatos e cães Popularidade não é fazer todo mundo saber quem você é, o que tá vestindo Nem ser a Rainha da Primavera Popularidade é ter amigos reais que te amam pelo que você é Não saquei com os falsos que te largam por causa de uma oferta melhor ou Por que você ficou sem o seu namorado e não tem mais par pra ir ao baile da primavera É ter verdadeiros amigos Com quem você pode contar Mesmo que você não veja há algum tempo e eles tenham cabelo rosa agora Amigos que podem não curtir as mesmas coisas que você Mas que sempre vão te acompanhar no Sunday tudo que tiver na cozinha Não importa se é popular Ou geek É você gostar das pessoas que te fazem feliz É como me sinto sobre Josh Frozen Não, 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 não Oi Oi Você ganhou o festival, né? E você é a Rainha da Primavera Eu não ganharia sem você Nem eu sem você A Amy me mostrou o filme todo Finalmente chamou de o filme Nosso filme Será que vai ter final feliz? Me diz você O amor é lindo, não é mesmo? Eu acho isso tão romântico Você quer dançar? Ishida Será que isso é um sonho? Ei, aceita Oi 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 Quer dançar? O que foi? Você tá com medo de mim? Eu? Vem Você tá com medo de mim? Você tá com medo de mim? Você tá com medo de mim? Essa é a nossa história A princesa e o geek Futuro cineasta Desculpa ter te chamado de nerd E eu por te chamar de mimada Dylan Será que vai ter continuação? Continuações nunca são boas como o original Todo mundo sabe E eu por te chamar de zo Oscar Eu sou de verbatis Ah! Você tá com medo de mim? fondamento e thứ Çünkü Você tá com medo de mim? É? scaredeit Transcrição e Legendas Pedro Negri